Boa galera, tudo bom com vocês? Passei aqui pra deixar uma dica pra vocês sobre fechaduras da linha Volkswagen, né? Gol, Saveiro, Paraty, né? O pessoal gasta, às vezes gasta muito dinheiro pra consertar uma fechadura da Paraty, do Gol, troca a fechadura Sendo que na maioria das vezes o problema é só uma lubrificação, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essa porta aqui, ó Isso aqui é a porta do Gol, tá vendo? Isso aqui é uma Paraty, desculpa E aqui tá muito travado, a fechadura tá dura No caso desse carro aqui, os motores das travas chegaram a estragar Porque fica muito tempo enroscado e ele acaba travando Mas nesse caso aqui, poderia ter resolvido o problema se fosse feita uma manutenção Como funciona essa manutenção? Simples Você desmonta a porta, desmonta o papelão de porta São quatro, cinco parafusos Tira a fechadura fora também, mais três parafusos Tira fora a fechadura, lava ela Um banho com pincel, gasolina Dá uma boa lavada nela Lubrifica com desengripante, monta de volta no lugar, ó Fica top Fica show de bola Beleza? Mais uma dica aí Faz isso no seu carro Com certeza você vai resolver o problema da sua fechadura E não vai ter que trocar ela Beleza? Um abraço aí Até o próximo vídeo